Geralmente as pessoas atrelam o digital a algo muito mais sofisticado que o agrobusiness. E ao contrário, o agrobusiness é uma máquina no Brasil, puxa esse país. Esse é o grande desafio, é encarar a coragem da mudança da cultura no mercado tão tradicional, num segmento tão tradicional. E a mudança da cultura, deixar um pouco aquela história do comando e controle, o chefe mandando, estou falando aqui de aprendizado. O CES Fácil era o projeto que estava na mão deles. O que a gente fez foi pegar esse projeto e aplicar essa fórmula em dígito de execução. O grande desafio ali era você melhorar o relacionamento com o seu cliente, com o motorista. E os resultados, estou falando de uma diminuição até de 30 minutos do tempo de espera desse motorista. Você imagina isso, o reflexo disso em toda a cadeia logística. É um resultado muito grande, mais de 40% a redução das ligações na central. Então hoje ele consegue ser autônomo nos seus dados e nas suas informações quando ele chega para carregar. Então você vê toda a cadeia sendo afetada com resultados muito bons.